Eu peguei essas cinco aqui para fazer uma pequena entrevista e elas vão falar o nome delas e qual é o instrumento que elas tocam. Oi! Meu nome é Fernanda Nathielli e eu toco nos pratos. Meu nome é Sara e eu toco no repique. Meu nome é Isabela e eu toco nos pratos. Meu nome é Evelyn e eu toco no surdo. Meu nome é Gisele e eu toco no bumbo. E eu queria perguntar, é uma pergunta para todas, qual é a emoção de voltar a tocar depois dessa pandemia? Muito perfeita, porque foram muitos anos parados, sem tocar de jeito nenhum. Então é uma sensação muito boa de alegria, misturada com ansiedade, nervosismo, tudo. Ah, Tia, não tenho o que descrever não. Tá muito emocionada. Demais. Do mesmo jeito, né? Passamos todos os anos parados, agora vamos voltar com tudo. Com tudo. Com o próximo ano, se Deus quiser, de novo. É, o mesmo que a Fernanda falou, é muita emoção a gente voltar a ensinar a tocar, é muito bom. É uma emoção me ajudada com ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Obrigada, viu, meninas. Os filhos de Itapiúna, mais um espaço educativo que pudesse contemplar toda a demanda da época. O nome da escola veio por influência dos políticos partidários vigentes. Passou-se a chamar Demócrito Rocha em homenagem ao jornalista Demócrito Rocha, sogro de Paulo Sarazate, governador do estado do Ceará na época, e que era apoiado politicamente em Itapiúna através do senhor Valdemar Antunes de Freitas, um dos primeiros prefeitos do município. Em 1968, a escola suscitou a resistência da Sinec, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que atendia alunos da quinta à oitava séries. Maria Clara, da escola Recanto da Criança, sua prima Milena, lhe espera aqui no palco. Maria Clara, da escola Recanto da Criança, sua prima Milena, lhe espera aqui no palco. E avisamos também aos alunos da compara, das compara que ainda não lancharam, podem se direcionar às barracas dos lanchos. Em 1992, a escola Demócrito Rocha organizou seu quadro de funcionamento e buscou regularização na SEDUC, sendo registrada como escola de nível B, porque já tinha em seu universo quase 800 alunos e funcionando em três turnos. Após a regularização concedida pela SEDUC, a escola formalizou o pedido de autorização de funcionamento junto ao Conselho Estadual de Educação, Solicitação atendida, a instituição foi oficialmente legalizada em 17 de outubro de 1975. Publicado no Diário Oficial do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas. No período de 98 a 2000, o Estado põe fim à sua missão de mantenedor da escola, transferindo esta responsabilidade para o município de Itapiúna. Hoje, permanece apenas a razão social e a escola. Atualmente, a escola Demócrito Rocha atende alunos da zona urbana e periferias, assim como alunos da zona rural, atendendo 15 localidades. Possui em seu quadro de matrículas alunos do 6º ao 9º ano e EJA. No turno da manhã, são atendidos 296 jovens e no turno da tarde, 172, totalizando 468 alunos. Possui em seu quadro pessoal de professores titulares, repetivos e temporários, um total de 38 profissionais, 11 professores de apoio e 14 funcionários. São Lucas Deixou é constituído pela diretora Antônia Alicéia Jerônimo, Jerônimo Rezerra e os coordenadores. Os coordenadores Antônio Rafael Nascimento Henrique, José Juscelio de Carvalho e Cleve Jerônimo Matheus. E a secretária escolar, Zenira Viana da Silva Sousa. A escola é salvo em um dos aspectos importantes considerados pela sociedade e pertenço pela escola, que é a promoção do ensino e proporciona um nível de aprendizagem de qualidade. E com a preparação de cidadãos conscientes, um processo educacional em que os alunos sejam sujeitos, construtores de suas histórias. E vem aí, a portada aí da escola de Mato Rocha. A escola que completa este ano, dez anos de existência. A fanfarra, fanfarra Inovar e Fênix, comemora neste ano os seus dez anos e tem como maestro o Lázaro Wilker, trazendo agora a apresentação em homenagem a esta década de demonstrações nos municípios do nosso município. Vivemos agora um show da apresentação da fanfarra Inovar e Fênix da escola de Mato Rocha. 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 Parabéns! E criando com grande estilo o nosso desfile 5 de 2023. Uma década de história dessa fanfarra. Parabéns, Maestro Lázaro. Parabéns ao nosso professor.